Não falei que ia ter culinária? Então, com a Duda Silveira. Tudo bem, meu amor? Eu te chamo de chefe ou de mini-chefe? Como você se sente mais confortável? De mini-chefe é melhor. Mini-chefe. Ela participou do Bake Off Junior e hoje está aqui estreando com a gente. Muito obrigada por ter vindo, viu, Duda? De nada. A gente vai fazer um bolo gelado na taça. Pode fazer taça pequenininha? Olha que coisa mais linda. Parabéns, Duda. Obrigada. Pode fazer individual ou grandona assim, né? Pode. Maravilha. Então, vamos lá. Para esta culinária, você vai precisar dos seguintes ingredientes para a massa branca. Uma colher de sopa de fermento em pó. Duas colheres de sopa de margarina. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Duas xícaras de chá de açúcar. Uma xícara de chá de leite. Três ovos. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Para a geleia de morango, você vai precisar de meio quilo de morango. E duzentos gramas de açúcar. E para o recheio, a Duda sugere quinhentos ml de chantilly. Meia lata de leite condensado. E uma xícara de leite em pó. Falei tudo certinho? Sim. Tá bom. Eu vou lavando as mãos. Enquanto isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Para essa culinária, a gente vai precisar do liquidificador e da batedeira. Sim. Tá. A massa, a gente vai fazer no liquidificador. Tá. E o recheio do chantilly com leite em pó, a gente vai fazer na batedeira. E aqui a gente vai fazer o que no fogão? A gente vai fazer uma geleia de morango. Tá. Então eu estou aqui para te ajudar, inclusive no fogo. Tá bom? Vamos lá, Duda. Sim. Vamos começar como? A gente começa com o liquidificador. Tá. Tem uma bancadinha aqui. Ó, para ela não... Para ela não ficar muito. Você vê que não está muito alta essa não. E precisaria dessa bancada para você ou não? É que eu sou muito baixinha. Você é muito baixinha. Precisa. Então primeiro a gente vai... Talvez eu tenha que dar uma voltona assim. Então primeiro a gente vai precisar da manteiga. Então a gente vai pegar a manteiga e colocar dentro do liquidificador para bater. Tá. Vamos pegar os ovos. Obrigada. Os ovos a gente também vai precisar do leite. Você está usando leite integral, Duda? Sim. Tá. Mas você pode usar qualquer tipo de leite. Perfeito. Também vamos usar essência de baunilha. Vou colocar aqui a essência de baunilha. E também vamos colocar o açúcar. Tá bom. A importância é a coisa que acontece. Na casa da gente também não acontece assim? Acontece. Então pronto. Está tudo certo, Duda. Então depois disso a gente vai bater no liquidificador. Eu queria que você me ajudasse aqui. A casa pode deixar aqui no liquidificador. Ah, não pode virar. Tá esse. Tá. Esse você só põe assim. Uhum. Vou ligar. Então depois de bater tudo muito bem, a gente vai adicionar a farinha de trigo aos poucos também. Não, a gente só vai vir e colocar a farinha de trigo aos pouquinhos dentro desse buraquinho e batendo no próprio liquidificador. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na minha casa eu bato mais ou bato esse tanto mesmo? Se você quiser, você pode bater mais. Tá. O bom é você misturar bem. Tem todos os ingredientes homogêntes. Perfeito. Então agora... Você quer uma colher? Tem a língua. Sim, tem aqui, ó. Coloca no... Vamos colocar no liquidificador. Ah, não precisa ter tirado o perdão. Ai, Jesus. Foi. E a gente vai colocar um pouquinho. Você alcança? E bater. Pode bater. Vamos bater assim. Pode deixar aberto aqui, ó. Eu quero saber da minha estrela guia Onde andaria Meu sonho encantado Que a madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar Eu quero ser criança Umchip Uli, duli, du lotus dê Oh, 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 oh Sala nены 2021 Oh, 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 oh Solte como por é Sonho encantado Onde está você? Uli, duli, duly deck Oh, 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 oh Solte como por é Oh, 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 oh Solte como por é Sonho encantado Onde está você? Você tá com que idade, Duda? Eu tô com 10 anos. Claro, tá sério? Não, mas eu vou fazer 11 esse ano, então ainda tô com 10. Pronto, meu amor. Agora a gente vai pegar essa misturinha que a gente fez no liquidificador e colocar dentro de um bolo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aí agora a gente vai colocar o fermento. E a gente vai incorporar. O que é incorporar, Duda? Incorporar é você ter que mexer bem fraquinho, sabe? Com delicadeza. Sim, porque o fermento, se você mexer ele rápido, ele não vai agir. Então é sempre bom você incorporar o fermento. Com quem você aprendeu a cozinhar, Duda? Eu aprendi a cozinhar com a minha madrinha. Sua madrinha? Uhum. Você ainda cozinha com ela ou não? Sim, cozinho com ela. O que vocês fazem juntas? A gente faz várias receitas, bastante bolo. Seu cabelo é comprido? Mais ou menos. Porque eu tô vendo que tá um coque tão bonito. Vai até onde, mais ou menos? Eu acredito que mais ou menos até aqui. Ah, é comprido. Então a gente incorpora bem. Aham. Depois a gente coloca numa forma untada. Aqui. É essa forma? Uhum. Ela tá com... Papel manteiga. Você untou e colocou papel manteiga ou não? Só papel manteiga? Não, só papel manteiga. Mas você também pode usar manteiga e farinha de trigo, que também pode. Por que você prefere o papel manteiga, Duda? Porque eu acho que é melhor. Eu acho que gruda menos do que o... Tá. Com farinha e manteiga. Então depois a gente misturar aqui, incorporar. E eu vou colocar ele aqui. Toda a massa. Quer que eu limpe ou quer que eu segure? Não, só vou pedir pra você segurar aqui. Tá. Quanto tempo de forno? Depende do seu forno, mas dependendo da potência, é uns 40 minutinhos. Aí a gente vai colocar no forno. Qual a próxima etapa, Duda? Depois dessa etapa... Posso colocar? Pode colocar. Depois dessa etapa a gente vai fazer o nosso chantilly com leite em pó. Desculpa, chantilly com o quê? Com leite em pó. Com leite em pó. Vamos lá. Muito bem, Duda. Então a gente vai colocar a mistura pro chantilly, o leite fresco, a nata. Aqui a gente tá usando o quê? Aqui a gente tá usando a própria mistura pro chantilly. Tá. Então a gente vai colocar... Nossa, deve ficar uma delícia com leite em pó, hein, Duda? É, fica uma delícia mesmo. Você pode pedir a minha ajuda, tá bom? Se você precisar. Colocar o leite em pó. E o leite condensado também. Que é uma delícia, hein? O leite condensado é tudo de bom. Outro dia eu tava assistindo um programa no GNT e uma das juradas, agora me foge o nome do programa, ela falava assim, tudo com leite condensado fica gostoso, até meu dedo, se eu passar assim fica gostoso. Fica mesmo. Com leite condensado, tudo, até meu dedo fica gostoso com leite condensado. Esqueci, é Carmen o nome dela, Carmen Virginia, me esqueço o nome do programa. Mas é verdade, tudo com leite condensado é maravilhoso. Pronto. Quanto que bate aqui? Como assim? No tempo? Depende, mas é super rapidinho. Olha aqui, eu tô achando que já deu. Não, tá quase. Tá quase? Como você sabe? Tem uma técnica que é assim, quando tá batendo, aí você vem na sua batedeira e vira ela assim pro outro lado. No caso aqui não vai dar pra virar. Mas quando ela começar a fazer esses montinhos assim, quando você vira ela ao contrário, quer dizer que já tá no ponto. Ah, tá. Então esse que é o ponto certo. E nessa daqui que não dá pra virar, você vai ter que descobrir no olhar? Nessa daqui que é planetária, também dá pra ver quando que ela começa a fazer um montinho bem estruturado assim. Aí a gente vem. Como que você aprendeu isso, Júlia? Todas as técnicas eu aprendi com a minha madrinha e com o meu programa de culinária também. A sua madrinha trabalha com culinária ou não? Não. Mas ela sabe bastante. Ela sabe bastante de culinária. Ó, já tá começando. Já. Pelo que você me explicou. Sim, ó. Ela já tá começando a fazer os montinhos. Eu acho que só mais um pouquinho. Tá bom. Até dar o ponto que você acha que tem que ser, tá bom? Até dar o ponto que tem que ser. Depois a gente já vai fazer a juleia. De morango. E também é super fácil. E é muito mais gostosa do natural, né, Duda? É. Eu acho muito mais gostosa. Ó, deu? Deu. Deu? Deu? Como você é uma boa professora, eu só não sei desligar a batedeira, né? Deu. Espera, que às vezes ela volta. Viu? Você que sabe desligar? Ah, foi. Agora foi. Agora foi. Ah! Pode tentar. O que tá acontecendo? Então, é mágica. Foi. 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 Posso denotar? Vai. Aquela que quer ajudar e não sabe, né? É. A gente veio. Deu pra ouvir o que a gente tava conversando? Enquanto a gente tava, enquanto a batedeira tava tocando? Tava tocando, ó. A Duda tava me, funcionando a batedeira. A Duda tava me explicando a técnica pra ver quando o chantilly tá bom. Como não deu, acho que não deu pra ouvir em casa, você se importa de explicar de novo? Não. Então, por favor. Normalmente, quando que o chantilly tá bom, ele, quando que ele tá batendo, ele faz vários montinhos. E os montinhos são super importantes pra você saber qual é a consistência, né? E ele que indica. É bem facinho de você saber, né? Então, tá aqui. E a gente vai colocar ele na geladeira. Esse? Sim. Coloco. Vamos para a calda? Para a geleia, perdão. Nossa, essa geladeira tem berinjela do franchule. Tem. Vamos lá, e agora? Para a geleia, a gente vai precisar de morangos picados. Como que você picou? Ah, picou bem picadinho mesmo. Sim, mas na verdade você tem que picar, assim, mais grosseiramente, sabe? Sim. E quando que ele fica no fogo, ele fica mais molinho, então ele começa a se dissolver. E é legal tê-lo inteirinho. Sim. Tá. 250 gramas de açúcar. Tá. Mas se você quiser fazer uma receita maior, por exemplo, de um quilo de morangos pra... Você sempre tem que dar um quilo, por exemplo, um quilo de morangos pra metade da quantidade de açúcar. Tá. Não vai água, né, Duda? Não. Porque o morango já solta aquela aguinha, né? Tá. E aí eu posso usar outras frutas, né? É... Sim. Abacaxi fica gostoso? Hum, com abacaxi eu ainda não testei, mas eu já testei com uva, que fica uma delícia. Uva? Hum. Qual que uva que você usou, Duda? Eu usei aquela uva, sabe, mais pretinha? Sei. Ficou maravilhosa. Então a gente vai incorporar o açúcar e o morango. Hum, que gostoso. Porque senão, se o açúcar ficar aqui no fundo, ele vai acabar virando um caramelo e queimateu. Ah, então tem que misturar mesmo antes de ir pro fogo. Sim. Tem que misturar só pra dar uma incorporadinha, sabe? Oi, perdão? Só dar uma incorporadinha mesmo, sabe? É pesada. Deixa que eu pego pra você agora. Quanto tempo no fogo, mais ou menos, Duda? Hum, eu acho que uma hora, uma hora e vinte, mas dependendo. Sim, mas você vai vindo da consistência, sabe? Depende se você quer ela mais consistente, ela mais molinha. É gosto pessoal? É gosto pessoal. Eu sei que você já tem uma pronta, porque aqui não tem mistério, né? É. Você tem uma pronta? Pode pegar. Vou deixar aqui no fogo bem baixinho, pra aí, enquanto a gente acaba a nossa... Então, aí você vai mexendo aos pouquinhos, de vez em quando. Aí, por exemplo, ela vai, você deixa ela no fogo, e aí quando ela começar a meio que subir, você vai misturando, tá? Não entendi. Por exemplo, você tá aqui, você mistura de pouquinho em pouquinho. Tá. Não precisa ficar misturando todo o tempo. Ah, senão vai desmanchar muito o morango. Senão vai desmanchar muito o morango. Percebe que tá levantando fervura? Mexe um pouquinho. Sim. Perfeito. E é assim que fica, ó. Aqui, ó. Aqui, aí, agora mostra aqui, ó. Nossa, que linda que ficou. Eu fiquei com vontade de pegar um pedacinho, posso? Pode. Com a vontade. Aqui. Chequei. Não pôs cravo, não pôs canela, nada. Nada. É só o morango e o açúcar. Nossa, que gostoso isso. Pode fazer um pouquinho a mais e deixar na geladeira, né? Pode. Acabamos, Duda? Sim, agora a gente vai pra parte da montagem. Você pode montar a taça, você pode colocar na taça e você pode fazer o tamanho que você quiser, o tamanho que você bem entender. Igual, na mesa tem algumas pequenininhas, médias e grandes. Aliás, a mesa está linda. Sim. Quer que eu pegue pra você aqui? Sim. Tem que eu pegue pra cima por cima. Depois do bolo pronto, cortem em discos assim. Sim, em discos. Perfeito. Vai caber aí? Vai. Eu medir assim. Eu sou profissional, né, Regina? Eu medir, tá tudo certinho. Aí a gente coloca uma camadinha de bolo, geleia. Essa é uma receita que você tem que fazer com o adulto, né, Duda? Sim, é sempre importante ter o adulto por perto. Você tem muita desenvoltura, muita segurança e tal, mas por exemplo, fogo não é legal. É. Eu sempre tenho que mexer perto dos meus pais. Mesmo batedeira, né, Duda? Batedeira também. Liquidificador, porque você é baixinha, né? Não é, vai em cima da bancada da pia. Baixinha, porque você é criança ainda, tá? Por favor, não me entenda mal. Tudo bem. Aí a gente coloca. Você pode colocar o quanto que você quiser, de geleia. Quanto você achar que tá bom. Aí logo após isso a gente já vai pegar o nosso chantilly que a gente... Ah, da geladeira? Sim. Você já pôs numa manga essa daqui? Sim. Muito obrigada. Uma gritela. O que você gosta de ouvir, Duda, quando você ouve música? Ah, eu sou bem dividida. Eu gosto de ouvir qualquer tipo de música. Fala uma primeira que te passa pela cabeça. Ah, não sei. Eu fico muito em branco com música. Sei bem como é que é. Então a gente vai... Entupiu? Eu acho que entupiu. Mas não tem problema, a gente tira aqui com a coquinha. Tem algum tipo de música que seus pais não gostam, que você escute? Não. Não tem nenhuma proibição? Não, as músicas que eu escuto, eles aprovam. É? Uhum. Ah lá, foi. Ó. Aí você pode fazer do jeito que você quiser, tanto colocar... Quer dizer, pitanguinhas... Eu vou só segurar aqui, Duda. Você quer que eu aperte primeiro pra sair, pelo menos? Não, já tá saindo, mas tá bem durinho. Tá bem duro, né? Tá bem durinho. Se você quiser ajuda, eu tô aqui pra isso, tá? Por favor. Por favor, né? Então vamos fazer o seguinte. Você quer o quê? Pitanguinha? Não, pode você fazer só... Ó. Isso, normalmente... Vai fazendo, hein? Eu tô aqui pra te obedecer. A gente devia ter tirado um pouquinho antes. Sim. Né? Ficou bem geladinho. Já tá mais molinho? Tá mais molinho. Deixa eu ver. Já tá mais molinho? Deixa eu ver. Já. Então a gente vai colocando... Deixa eu fazer uma coisa. Peraí, Duda. Pronto. Vou amolecer pra você não sair daqui do seu doce, tá bom? Tá bom. Você vai sair daqui realizada. Só amolecer um pouquinho. Vê se você lembra alguma música que você gosta. Não o nome da música, assim, por exemplo, uma cantora, um cantor. Uma cantora que eu gosto, deixa eu ver. Anitta, você gosta? Gosto. É, Ludmilla. Gosto. Cantora internacional. Gosto também. Qual? Deixa eu ver. Gosto bastante de... Deixa eu pensar aqui. Beyoncé? Também. Mas tem um DJ que eu gosto muito, que é o Alok, né? Ah, né? O Alok, tá vendo? Eu dando essas dicas de Anitta e Beyoncé. Alok. Olha lá, viu? Olha o pênis que já tá. Deixa eu ver. Ficou mais fácil? Ficou. Tá vendo? Muito obrigada. Imagina, eu tô aqui pra te ajudar. Quem agradeceu eu, você ter vindo. Ah, do jeito que você quiser. Qual é o seu signo? Meu signo é sagitário. Eita, tava achando que era mesmo. Tenho tantos amigos sagitarianos e eles são iguais a você. Você é o que signo? Eu sou peixes. Você é peixes? O mesmo signo da minha irmãzinha. Ah, é? Da Malu? Uhum. Porque os meus amigos sagitarianos são assim, parecidas com... Parecidos com você. Não, deixa que eu faço. Eu sei. Eu resolvo. Sagitariano tá sempre de bom humor, hein? Tá. Que coisa. Gosta de uma festa? Sim. Viu? Culinária e astrologia do Mulheres. Aí depois que a gente faz isso, a gente coloca... Mais um disco. Mais um disco de bolo. Deixa eu ver aqui. Esse bolo tá com uma cara... Ele puro já tá gostoso, hein? Já. Uma massa super fofinha. E assim você vai indo. Dependendo da grossura ou do tamanho da sua taça, você faz diversas formadas. Eu acho legal na taça, Duda, porque eu gosto de ver... Ah, escorrendo, né? É. É legal o efeito. Fica mais apetitoso. É muito legal. Aqui já estamos finalizando? Ah, sim. Tá. Se eu chamar a tia Fifito, vai te desconcentrar? Não, né? Ah, então pronto. Então já vamos começar todo mundo já ir pra mesa. Sim. Final de feriado. Estamos aguardando. Nossa, vim tá valentioso pra falar mesmo, porque tá tão bonito. Não é? E o capricho? Ah, muito bem-vinda. Obrigada. Que tal a sua receita? Tudo bem? Tudo. Ai, posso subir aqui também? Pode. Porque a cabeça fica mais alta. Aí você vem colocando chantilly, aí já tá quase acabando aqui. Tá. É bonitinho. Não precisa ter pressa. Tem força aí, Duda? Não, aqui a Regina já amaneceu aqui pra mim. Se fizer uma perda que eu fiz natação, ó, meu sombra é largo, ó. Eu fiz bastante natação, canoagem. Nadava no Tietê quando ele era despoluído, sabia? Dava pra nadar antigamente, fazia canoagem. Ai, fica tão bonitinho quando tá fazendo. Se eu fosse fazer isso, ia ficar de qualquer jeito. Você é muito caprichosa, viu? Caprichosa. Obrigada. Caprichosa. Obrigada. Ai, olha a unha dela, que linda. Eu adorei esse tom de unha. Obrigada. Aí a gente coloca mais joelha. Sem miserê, né? É. Pode colocar uma quantidade bem generosa. Ai, que graça. Uma quantidade bem generosa. Adorei. Você é muito simpática com a Sarinha. Olha que legal aqui, olha quando cai aqui. Você é amiga da Sarinha também, né? Você se conhece? Ela é uma graça também, né? É. Não, não, não. Mas não atrapalhou em nada. É, você falou que adoro efeito. Achei bonitinho. Olha aqui como caiu bonitinho também. Sim, tá. Agora é a finalização. Uhum. Agora que tá na temperatura boa pra você trabalhar, hein, Duda? Tá. Próxima vez que você vier e a gente for trabalhar com chantilly, me lembra que era que a gente começar a culinária e eu tiro. Tá bom? Não, e a habilidade. E a habilidade. Ah! Ah, eu vou brincar no jogo da velha. Não, amor. Como assim? Não é o seu jogo, amor. Você é jovem. Então você é uma debutante. Ela foi até... Não pode dizer que ela é velha, sabe, Duda. Porque se diz, ela fica magoada. Ela fica muito triste. Pois é, a gente tem que fingir que ela não é. Ai, que graça. Várias cabais. Aí ficou lindo, hein, Duda? Mesmo que aqui não tenha ficado tão caprichadinho quanto o da mesa, é porque aqui eu faço mais rapidinho. Mas você faz com toda a calma do mundo e vai ficar mais bonito ainda. Mas eu vou te falar uma coisa. Está lindo. Está lindo. Não está? Está lindo, Duda. Está maravilhoso. Está ouvindo esse barulho? Minha barriga rocando. Pode ver, ó. Você sabia que o Frantula esqueceu? Esqueceu, não? Deixou pra gente berinjela. Tá com comida, né, Angela? Dá pra gente passar esse restinho de feriado aqui. Sábado, domingo. Ninguém vai passar fome. Ah, se... Ah, perdão, meu amor. Eu achei que você não fosse colocar o chantilly. Não. Aí agora, por último, você faz a decoração do jeito que você bem entender. Pode fazer pitanguinhas. Você quer fazer do quê? Vou fazer uma rosinha, mas acho que está entupida aqui no meio. De novo, por causa do último, às vezes entope. Sim, coisa que acontece. É bom a gente saber o que aconteceu em casa? Sim. A gente já sabe como solucionar. Você vai querer que a gente coma este ou o da mesa? O da mesa. Você que sabe. O da mesa está mais bem feitinho, está com mais fecheio. A gente está tão caprichado. Está com mais fecheio, né? Com mais fecheio é muito melhor. Eu quero que você saia daqui se sentindo satisfeita, né, gente? Que nós, com certeza, vamos sair satisfeitos. Não é? Já estamos. Já estamos. Só de ver você trabalhar. Verdade. Só de se sentir. O encanto. Olha que lindo, Duda. Quer ver? Vamos virar aqui, ó. Nossa, está maravilhoso. Eu acho que vou precisar de mais do chantilly que está na joadeira que eu fiz. Mas eu pego para você. Tá bom. Olha, deixa eu ver. Olha. Pega que jeito. Nessa fase que precisaria mexer, né? Ainda bem que eu vi. Sim, né? Nossa, hoje, hein, gente? É legal. Eu dou uma mexidinha. Hoje, hein, gente? É o micro-ondas que a gente esquece. Quando que ela começa a fazer isso? A baixa potência. A baixa potência? Esse que você quer? Uhum. Duda, você que é uma moça, assim, muito pra idade, você gosta de trabalhar aqui neste tipo de fogão, você prefere outro? Como que é a sua época? Eu adoro. Inclusive, eu estou amando ficar aqui fazendo a recita com vocês. Ah, e nós estamos amando a sua companhia. Verdade. Está sempre em casa? Venha sempre que quiser. Com certeza. Eu quero dormir aqui mais vezes. Você prefere fazer doce ou salgado? Ah, prefiro fazer doce. Deixa eu tirar esse daqui, tá bom? Se precisar. Uhum. Então já vai pensando numa receita pra você fazer outro dia. Verdade. Tá bom. Só que aperte aí. Olha a diferença, hein? Sim. Ah, que ele já estava fora. Agora sim. Ô, Duda, ficamos sofrendo, hein? Agora vai. Agora foi legal. Vai que vai, olha lá. Olha que bonito. Nossa, eu tô aguada. Arrasou. Perfeccionista, já sei que ela... Perfeccionista. Os cantinhos aqui no... É, é. É, acabou. Arrasou. Muito bacanudo, Duda. Tá do seu gosto? Ela até deu uma suspirada. Ai, que bonitinha. Ai. Olha aqui que coisa mais linda. Nossa, tá linda. Receita finalizada com sucesso. Arrasou. Vamos para a mesa? Vamos. A gente pode desligar ali e depois a gente retoma? Sim. Então desliga aqui. Pronto. Que graça, ela deu. Boa. Preciso disso daqui. Deixa isso aqui? Pode deixar. Depois a gente retoma. Vem cá do dia. Quem vai servir? Você mesma? Sim. Então, os pratos. Bebouro. Deve. Toma. Eu sirvo esse ou vocês querem uns pequenininhos? O que você quer? O que você quer? O pequenininho? Os pequenininhos podem ser mais práticos, né? Os pequenininhos podem ser mais práticos, né? Os pequenininhos podem ser mais práticos. Que nós já pede. Esses aqui, dêem esses aqui? Ai, que amor! Adorei, Duda. Tem pra você e pra ser linda? Hum, tem, mas os nossos são maiores. Ah, olha! Ai, que bonito, gente. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda, Duda. Você vai comer também com a gente? Ai, que bom, porque tem chefe que gosta de primeiro apreciar a gente comendo e depois come. Você vai comer junto com a gente, tomando todo mundo junto? Sim, eu vou ver todo mundo comendo junto. Olha. Que graça. Ai, dá até dose de fazer. Sai assim, olha. Tá bonitinho. É verdade. Mostra o tamanho que eu peguei. Ai, que delícia. Que delícia. Duda, parabéns. Olha. Muito obrigada. Parabéns. Bom demais. Nossa senhora. Uma salva de palmas pra Duda. Uma só? E jogo, que é bom. Gente, se duvida, o jogo vai ajudar a gente a brincar. Tá bom. É assim, ó. Como hoje é dia das crianças também, a gente vai mostrar no telão as imagens de alguns famosos quando eram muito pequititicos. Tá. A gente vai ter que tentar adivinhar quem eles são. Ai, eu quero. Vamos ver? Vamos ver. Então vamos ver quem é o primeiro. Já tem aí alguém? Tem. Eu já tô comendo morango, gente. É pra comer, ó. Cadê esse retrato de alguém? Vocês conseguem ver? Eu consigo. Aqui é o Mulheres, eu acho. É a Thaís Araújo. É a Thaís Araújo. Nossa, você tá igualzinha, né? Que bonitinha. Ai, que linda, gente. Não mudou quase nada. Não mudou quase nada, né, Duda? Essa era aquecimento, não tava valendo ainda. Ela é das minhas, é competitiva. A Thaís Araújo ainda é pra ganhar, né, Duda? Muito bem. É, que bonita. É, que bonita. É sem dicas, você sabe? Eu não sei. Você não sabe? Eu não sei, gente. Não, pelo menos uma dica, gente. Porque senão fica muito difícil jogar desse jeito. É uma dica, por favor. Uma dica, por favor. O diretor tá dizendo que eu sou o único que não pode errar. Eu não tô conseguindo reconhecer essa pessoa. Pra mim parece o Vini do Mexe a Cadeira nos anos 90. Será que é? Porque é de Belo Jardim? Por que não pode? Por que não pode? Porque acho que deve ser alguém muito óbvio. Não, tem que ter uma dica, gente. É óbvio que pra quem sabe. Não é o Jai Suede. Cantor. É cantor? Cantor, loirinho, assim. É o Marcelo Augusto, aquele, né, que vai no tempo em cima. É, é. Não é Marcelo Augusto. Gente, mas muito difícil. Muito difícil. Então é. Nossa, eu também não tô. É o Luan Santana? Não é o Luan Santana. Forró Wesley Safadão. Forró Wesley Safadão. Por que você não podia errar? Não, não sei se você nem tem Wesley Safadão. Pode. Se você nem tem Milady Mihai. Não, sabe se você não podia errar? Porque você é Safadão. Mudou demais. Mudou demais. Não sabe por que eu não acertei também? Porque eu tava achando que o olho dele era claro. Eu também. Eu também, Pepito. Falei que o olho era claro na foto, sim. Pra mim ele também teve de boi, o olho de cada cor. Não tá um pouco. Tá mesmo. Né, Celina? Né, Duda? Tá. Bom, próximo. Então ninguém aceitou. Next. Ai, gente. Essa também é fácil. Grátis nessa fera. Reconheceu pelo bocão. Não, reconheci pelo tudo. E você não é um jogo chata. Mas é chata. Ai, mas é chata. 1 a 0 pra Regina. Duda, vamos virar esse jogo, Duda. Cauã, Raymond. Não bem, acho que é o Cauã. Não, não, outro. É Sérgio Maroni. Não, não, não. O Caio Castro. Caio Castro. Caio Castro. Ei! Caio Castro. Eu sou o péssimo dessa brincadeira. Não, mas a gente tá ficando boa, hein? É as mulheres, oba. É as mulheres, oba. É as mulheres. Ai, então três contra um. Ah, então lá, cara. Vai. Ah, é a Adriana Galisteu. A Adriana Galisteu. A Adriana Galisteu. Aquele que você tem na frente. Você viu que aqui a gente é rápido, né, Duda? Aqui, ó, todo mundo quer ganhar. Eu nem sei que seja. A gente já tá gritando. Você acha que é que aí, Duda? É, a gente vazou aqui. Eu acordei. O que você acha? A Adriana Galisteu. Ele falou que essa é muito difícil. O narizinho é irritado da Abrice. Ah, essa aí, ah. Que é o Smith? Pá. Falei brincando. É homem, é homem. É o Michel Teló. Errou! Uma dica, por favor. Ele estava numa novela uns três meses atrás. Ou seja, é ator. Sabe quem é? Tem que falar, viu? Sabe quem é? Não sei. Três meses. É ator. Três meses atrás estava numa novela. Novela das sete, que eu fui adiante. Aqui ele já esquece. Gente, esse chantilly com leite em pó tá uma delícia. É muito bom. Conhecido da tia. É um velho conhecido da tia. Essa é uma outra dica. Ih, tia. Mas o problema é que você tem tantos velhos conhecidos. Chega um boy aqui, você dá em cima dele. E o Novos também. E o Novos também. Conhecido meu. Gente, eu tô adorando esse chantilly com leite em pó. Todo mundo tá lá quem é esse. Aí você tá sacurando. Não, não, não. É o... Rodrigo Lombardi? Vamos pensar. Vamos pensar. Parece o Rodrigo Lombardi um pouco. Não. É o Rodrigo Hilber. Ele não tava na novela, o Rodrigo Hilber. Ah, é verdade? Ah, é verdade. É o que ele foi. Mais uma dica, por gentileza, porque deu um pacote. É o Malvino? Mais uma dica, gente. Então, vai ter que revelar, diretor, a gente. Não, não. Dá mais uma dica. Mais uma dica? Ator. Velho conhecido da tia. E fez uma novela por três meses. Não é conhecido meu. É a capital do Paraguai? Ah, Assunção. Fábio Assunção. Fábio Assunção. Fábio Assunção. Fábio Assunção. Obrigada. Nossa, não parece nada. Não parece. A dica que ele falou foi a capital do Paraguai. Que ele falou só pra você, porque eu não ouvi. A capital do Paraguai. Eu ia falar perna. Índia. Que aí vai, né? Cada um com as suas associações. Vai, minha Assunção. Parabéns. Mas, Assunção, eu não ouviu. Você conhece, Duda? Conheço, mas não parece. Nada, pronto. Nem um pouquinho. Eu não ouvi a dica, viu? Os caras do Paraguai. As dicas são as melhores, vai. Dá alguma dica das... Angélica. A flor. Eliana. A flor. Eliana. 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 Tinha certinho. É. O formatinho, né? Do olhinho ali, né? Fechadinho. Da patotinha. Dos dedinhos, eu achei. Onde estão? Aqui estão, mas. Tem, tem que ter. Gostando desse. Gostando desse. Gostando desse. Gostando desse. Gostando desse. Sem graça. Olha lá. É, mas aí é muito parecido. Você viu que a gente é rápida, né, Duda? Nossa, igualzinha. Próxima vez você treina. Próxima vez eu vou treinar. Aí, agora é meiaçou. Diz que agora é muito difícil. Cauã, Raymond. Cauã, Raymond. Cauã, Raymond. Olha lá. Gente, Cauã, Raymond. Ela montava com o Cauã, Raymond na cabeça. Até sem dente eu reconheço. Ih, olha lá. Agora quero ver que eu falo. Agora quero ver. Ah, é o... Como chama aquele? Peruquinha. Eu ia falar daquele boneco. Quase falei o nome da marca. Não, é o... Cabelinho de capacete, sabe? É aquele do... É a gente da tia. Ai, como chama. Dá uma dica. É o Celso Pocholi? É? É. Mentira! É o Pocholi? Ah! Eu achei que era o outro. Eu chutei, real. Achei o olho parecido. Ai, tomara que não... Ai, você viu? Ele falou, vai pra casa, Fefi. Já tá... Agora a gente até perdeu a contagem, né? Porque estamos nós contra o Simar. É, é. Nós contra o Simar, né? Último. Último. Ah, é a Sasha. A Sasha, gente. Olha lá. O diretor está indignado que a gente tá acertando. Eu não me conformei dos que a gente errou? Pois é. Não, mas eu falava que o Sol era difícil, gente. Coitada de mim, eu não acertei quase nenhum. Ah, não, eu acertei que você estava preocupada em comer. Você inspirou a gente com o seu bolo. Então, essa foi a melhor. Olha, muito, muito, muito saboroso esse bolo gelado da Duda. E quando tá muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Muito obrigada, Duda. Que delícia essa sua culinária, esse chantilly. Ah, o seu capricho, né? Parabéns. Parabéns. O capricho dela. Você é uma graça. E você tem uma calma gostosa de ver, né, servida? Ela é calminha, você é uma menina muito educada, viu? Parabéns, viu? Pra você e pros seus pais. Você é uma graça, viu? Nossa, você é muito chique. Vamos ver fotos. Ai, vamos, eu amo. Fotos de quem acompanha a nossa culinária, gostou, anotou, fez em casa, teve orgulho do que fez, fotografou e mandou pra gente. E a gente adora, porque mais gostoso do que comer aqui é compartilhar com todo mundo e passar vontade de novo, né? Mas vamos ver a primeira foto de hoje. É verdade. Cural de forno da Betinha, a G Santos fez. Ai, que graça por aqui. E a gente fica com vontade. Ai, o bolo Red Velvet do Léo Vilela, lindo. Clay de Andrade fez, vai pra revista, né, Fefito? Olha que lindo. Gente, que capricho. Bombom de morango da Joabú. Nossa, olha ali, por que eu não tava aqui nesse dia? E ela ainda abriu pra ver que ficou bem feitinho. Olha que coisa, né? Surpresa de marshmallow do Zakini Marli Kovács. Maravilha. Ele é recheado com marshmallow, Duda. Quem tava aqui? Tava. Nossa. Tava bom, velho. Parabéns. Lasanha de bolacha de água e sal do Beto Almeida, Sônia Regina. Mais um pedaço, Sônia. Mais um pedaço. Também foi uma grata surpresa, sim. Foi, lembra? A gente provou. E a carinha dela de sensação? Olha, que graça. Pode ter certeza que vão fazer o seu bolo gelado, vão mandar foto pra gente e daqui a pouco tá vendo aqui. Daqui a pouco nós tá falando aqui. Na sequência, os vídeos, hashtag mais um pedaço, mais um pedaço, mais um pedaço. Tá sozinha, tá com ele, tá com ela, tá com as amigas, tá com os amigos, tá desfrutando desse momento, grava o vídeo e manda pra gente, de preferência pro arroba Gazeta Mulheres, que aí a gente passa aqui. São muitos, como eu sempre digo, devagarinho a gente vai colocando um a um. Vamos ver hoje alguns. Vamos lá. Olha. Olha, cada gente vendo. Um pedaço, a gente pega um pedaço. Ai, que graça. Que fofinho. Que amor. Coisa mais fofa. Que amor, meu filho. Mais um. É, que amor. E quando é delícia, o que devemos fazer? O que? Comer mais, comer mais. Mais um pedaço. Mais um pedaço, mais um pedaço. Mais um pedaço. Que barraço. Ai, coisa mais fofa. Ai, coisa mais fofa com a mãe. Deu o bracinho. Ai, favorzinho. A ratinha, né? A ratinha, né? Acho que tem mais um. É um gatinho? Era um gatinho. Mais um pedaço, mais um pedaço. Ah, Júlia. Bonitinho. Esse que é o seu priminho da Bruna. Eles não cansam os meus abraços. Ai, que bonitinho. Aparente da Bruna que trabalha com a gente, coisa mais fofa. Será que tem mais? Que barato, né? Vamos ver mais um. Acho que é o último. Olha lá. Olha que gostoso. Mais um pedaço, mais um pedaço. Ai, tá com cara de ser avó. Que legal. Que avó que gravou, linda. Tanto aquele prato bem gostoso. Gostoso isso aqui também. Tá, maravilhoso. Muito obrigada pelos vídeos, viu gente? Mande sempre. A gente... Alguns eu vejo antes de passar aqui. Outros não. Mas é sempre uma surpresa. Mesmo quando eu revejo. Vou agradecer demais a nossa Duda Silveira, mini-chefe de hoje. Hoje o e-mail dela é Duda, underline, J-R-B-E-I-C-O-F, de Júnior B-E-I-C-O-F. Duda, underline, J-R-B-E-I-C-O-F, arroba, hotmail.com. No Facebook você encontra a Duda como Duda, J-R-B-E-I-C-O-F. E no Instagram, arroba, Duda, underline, J-R-B-E-I-C-O-F. Quer falar alguma coisa? Você tem canal no YouTube também ou não? Tenho, mas eu ainda vou gravar alguns vídeos. O nome do canal é Duda Silveira. Também posso mandar beijo? Deve. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, que estão todos ali nos bastidores me vendo. Pra minha madrinha, um beijo pra minha madrinha. Como que ela chama a sua madrinha? Mida. Mida. Ela cozinha muito bem essa moça, né? Cozinha. Beijo pra minha avó, pros meus primos, pra todos os meus familiares, pra minha tia. Um beijo pra todo mundo. Ah, um beijo pra vocês também. Muito obrigada. Quem quiser achar o Fefito e a tia, faz como? Vai lá no Twitter e no Instagram e me segue no arroba Fefito. É Fefito com a letra F, não é com a letra P, que nem certas pessoinhas aqui falam. E letra V em minha coluna, Zapim, lá no Jornal Agora e no site F5. Me ama, vou até dar uma flor pra ela. Arroba Fefito. Olha a garra. Turma, me segue lá, faz favor. Arroba Garrando Amizade, com G, com G, tá bom? E vai lá ver minhas coisas, saber das minhas peças, tá bom? Vou dar uma colher de chá pra ele. Uma colherinha de chá. Lindo. Você me acha no Instagram, no Volpato, underline Regina, Facebook Regina Volpato e meu canal no YouTube é youtube.com barra Regina Volpato Oficial. Muitíssimo obrigada. Tchau. 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 Obrigado.